olá beleza ao jd com mais um vídeo pra você e hoje como sempre a mais uma vez seguindo a escrita se inscreva no canal dá um joinha ativa o sino que o sino ativado você vai saber quando eu postar um vídeo assistir em primeira mão deixar aquele like também em primeira mão e hoje vou mostrar aqui o segundo vídeo sobre churrasqueira não sou que estou fazendo mas é um parceiro está fazendo e se fosse eu iria fazer do mesmo jeito porque tem que ser esse processo que vou ensinar e se não com a temperatura cai tudo o piso da churrasqueira lá sabendo aí ó serviu no vídeo anterior que estava levantado a churrasqueira estava feita então que está fazendo agora revestindo com um isopor é isso mesmo porque o isopor contém ele já tem a caloria então não deixa passar porque se pisa aqui ó na frente é um piso de um metro de largura então esse imagine só a pintura que chega por uma feira aí funcionando de noite então se você não envelopar ele com isopor a caloria passa e acaba colocando todo o piso está revestido na churrasqueira o que fez aí embaixo passou agora você pode ver lá em cima né assim fazer ainda tá passando a gamassa a c3 e tá colocando um isopor você pode ver tem um surinho no isopor aí onde tá passando que ele furou com prego poder ele aderir bem na parede e depois disso aí depois você vai passar de novo outra camada de a gamassa e vai colocar uma tela passarinheira vou te mostrar a tela aqui essa tela passarinheira aí ó ela passarinheira a malha fina vendo vai ter que passar ela poder aderir bem o piso na parede e aí depois vai passar essa malha passar ainda a gamassa aqui vai colocar essa malha ali nela toda em volta depois baixar piscar e vai rebocar aí depois assinar o piso aí na medida do possível irei mostrando aí não fazendo deu mas mostrando como tá sendo feito até o próximo vídeo do jd ensinando você não se esqueça se inscrever você que é inscrito valeu tchau e aí já tá rebocada churrasqueira revestida agora já tá se inscreva aqui a gargoyla aí ó para poder dar sequência no assentamento de piso e aí na medida aí retinha pode fazer acabamento de 45 graus aí ainda mostra aqui 45 graus aqui tá vendo 45 graus fica chique aí você vai acompanhando e vai ver na evolução aí do acabamento da churrasqueira vai ver se a churrasqueira Olha aí galera do YouTube Olha como ficou aí a churrasqueira Finalzinho dela Você viu tudo o processo aí Com a Tarracena feita E aí ó, ficou muito chique Muito linda demais Pedra dentro dela aí Você tá vendo só Muito chique mesmo Aí sim, aí tá garantido Não Não corre risco de cair as pedras Porque aí tá Relocado Está com aquela telinha pra sarinheira Pra segurar No isopor Pra fixar bem O piso nela aí Não cai não Valeu então Quem gostar se inscreva Dá um joinha Até o próximo vídeo Eu já dei ensinando a você Valeu Fui E aí E aí E aí